Fraquezas da Red Bull começam a aparecer com mais frequência e cabeças vão rolar na Aston Martin. Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, estamos nos preparando para o Grande Prêmio do Canadá e claro que temos muitas coisas a analisar, principalmente lá no topo do grid. Vamos falar então de Red Bull porque como bem sabemos estão começando a ser ameaçados. E aí a gente já começa indo contra um pensamento comum que está tendo na internet, que tenho visto, do seguinte, de que o que aconteceu nas últimas três provas é na verdade uma exceção. Por que que esse pensamento está equivocado? Pelo simples fato do seguinte, no ano passado a Red Bull só não conseguiu uma vitória na pista de Singapura que inclusive tem características daquilo que ela está sofrendo hoje, que é uma pista bastante acidentada, de muitos solavancos, zebras agressivas, até chamam de meio fio, de tão agressivo que é aquele estilo de zebra e a Red Bull não gosta muito disso. Só que uma coisa é você uma pista de vinte e tantas não ganhar, outra é você na primeira metade da temporada já ver que as outras chegaram em três, inclusive você perdendo duas corridas e pistas distintas. Miami é uma pista de rua, você tem Imola que é uma pista permanente naquele estilo mais clássico e você tem Mônaco que é uma pista de rua mais acidentada ainda com peculiaridades de downforce e tudo mais. São três pistas distintas. E a fraqueza da Red Bull está ficando mais exposta, por que? Porque as outras melhoraram, essa é a lógica. Em Mônaco, por exemplo, só em um dos setores a Red Bull perdia ali cerca de dois décimos, mais especificamente ali no segundo setor. E por que que isso acontecia? Porque era o setor mais lento, em que você precisava levar o carro de uma forma menos agressiva e a Red Bull não está conseguindo ter esse feeling do carro quando passa em zebras mais altas, nesses solavancos, etc., para poder exigir do carro o seu limite nesse tipo de situação. Com isso, McLaren e Ferrari estão se aproveitando e conseguindo resultados mais expressivos, principalmente para o campeonato de construtores, como já citamos também inúmeras vezes. Só que o problema não para por aí. Como também já temos falado aqui no canal, está tendo um problema de correlação dos dados das simulações com a pista e o pior, não há uma previsão de que a Red Bull consiga resolver o seu problema. Por quê? Como a Red Bull já chegou num nível de desenvolvimento muito alto e você tem também um certo limite daquilo que eles podem fazer em termos de altura do carro e também de configurações, principalmente configurações agressivas, eles já não têm mais tanta saída. Ou a Red Bull mexe em uma determinada área do carro e com isso perde muita performance, performance, mas ele fica mais agradável de pilotar, ou então você mantém a performance, mas o piloto vai sofrer bastante e isso pode também gerar perda de tempo caso o piloto erre, justamente por não estar à vontade com o carro. Com o carro pulando demais, como por exemplo o Verstappen tem citado, ou até mesmo um kart sem suspensão nesse tipo de pista, a Red Bull está tendo esse problema. Ela já não consegue mais ter configurações necessárias para bater de frente com outros carros que estão lidando melhor com esse tipo de coisa, inclusive é dito que o carro da Ferrari é fantástico em absorver o impacto desses, entre aspas, meio fios, solavancos, dessas zebras mais agressivas. Então no Canadá existe uma expectativa da Red Bull não ser tão favorita como nas outras pistas, existe essa expectativa de continuarmos a ver essa briga legal de McLaren, Ferrari e Red Bull na próxima prova, por mais que também tenha chance de chuva, a gente vai entrar nisso num outro vídeo, numa outra circunstância. Uma coisa que está intrigando bastante a Red Bull é que, por exemplo, a RB, a Racing Bulls, não está tendo esse tipo de problema e eles estão com a suspensão antiga da Red Bull, então o problema na verdade é a configuração 2024, mesmo que em 2023 eles já tivessem passado alguns problemas em Singapura. Como disse, não dá para tratar como exceção dessa vez, porque já são três provas consecutivas, tendo performances muito próximas dos seus adversários, às vezes até inferior, como foi em Miami e em Mônaco, e agora você não tem mais tanto o que mexer no carro, talvez tragam uma outra atualização para corrigir isso, mas você já não consegue mais ganhar aquele tempo que antes você ganhava, o que é normal também porque você está mais próximo de um teto. Em suma, o que está acontecendo é que a Red Bull está chegando sem um limite, as outras estão chegando na Red Bull, nós estamos vendo o escalonamento de desenvolvimento funcionando, a compreensão do regulamento funcionando também, e tudo isso acaba sendo bom para nós, fãs que queremos ver disputas mais acirradas na pista. E tem uma fala muito legal do André Stella que mostra por que a McLaren tem acertado tanto no desenvolvimento do seu carro desde o ano passado. Ele fala que antes de dar o próximo passo, eles devem primeiro compreender completamente o último, para então melhorar em áreas onde não esperam, que é o que tem acontecido com a McLaren, ela espera melhorar um pouquinho aqui e quando ela vê ela também ganhou em outra área, e isso tem sido muito legal para a McLaren, tem gerado resultados expressivos, inclusive agora vitória também. Então vamos ver o que vai ser do grande prêmio do Canadá, vou fazer o vídeo de expectativas, deve sair hoje ou amanhã. Quero te lembrar que tem camisetas excepcionais na Paddock BR de todas as equipes e pilotos, com o cupom RessacF1 você tem desconto e frete grátis, e tem camisetas especiais também. E você que quer jogos e gift cards, os melhores lançamentos, tem o F1 Manager 24, tem o F1 24, pelos melhores preços, tem na Instant Game, além também de links da Amazon como um link geral, que você pode estar adquirindo produtos de todos os jeitos aí que você quiser, e ajuda o canal. Dito isso, vamos aqui falar de Aston Martin, isso mesmo. Nós temos aqui uma situação que vocês estão me cobrando aí nas redes sociais para comentar, que é o Lawrence Stroll boladão com a equipe, e com razão de certa forma, né? Desde o ano passado temos visto que a Aston Martin não consegue desenvolver o seu carro. No ano passado ela começou muito bem, a temporada, só que o desenvolvimento foi um desastre, né? Enquanto os outros melhoravam em 2, 3, 4, 5 décimos, a Aston Martin melhorava 1, e aí dava aquela impressão de caranguejo, né? Os caras estão andando para trás. E de acordo com o Fórmula 1, devo dizer que isso é um rumor, tá gente? Não temos confirmação, o Lawrence Stroll convocou uma reunião de emergência e ele cobrou principalmente Mike Crack, que é o chefe da equipe, e o Dan Fellows, que é o diretor técnico, justamente pela guerra de desenvolvimento. Eles perderam no ano passado e estão perdendo nesse também. Ele estaria bem, vamos dizer assim, bravo, para não usar outra palavra, com o desempenho na Emília Romanha, por conta das atualizações do carro, que prometiam bastante, inclusive atualizações aí no assoalho, na tampa do motor, no difusor, suspensão traseira, bico e asa dianteira. E o desempenho, tanto na Emília Romanha quanto em Mônaco, não foi bom. E então a galera tá meio que de aviso prévio ali, tá assim, olha, se não melhorar, vocês vão ser chutados, e ele estaria atrás do Henrico Cardilli, chefe do departamento de chassi aerodinâmica da Ferrari. Então aquela troca de engenheiros, de funcionários que nós temos visto nos últimos anos da Fórmula 1, não é que nós temos visto nos últimos anos, eu vou me corrigir. Sempre aconteceu, mas é que tem saído mais na mídia e tem o público dado mais valor a esse tipo de coisa nos últimos anos. Então isso aí tá acontecendo também, a Ferrari pode ser que perca o Cardilli, caso ele tenha interesse no projeto Aston Martin. O que é curioso, porque a Ferrari tá crescendo agora, né, a Ferrari pode efetivamente começar a pensar em vencer um título com o Frederic Fasson no comando da equipe. Então o pessoal na Aston Martin tá vivendo um clima bem ruim e eu diria que com razão, os caras, tudo que eles botam no carro não funcionam, então funciona muito menos do que imaginavam. Eu espero que a Aston Martin consiga melhorar, como já disse pra vocês, sou um fã de corrida, quero ver competição. Diz aí a sua expectativa, tanto pra Red Bull quanto pra Aston Martin nessa próxima prova, todos os links que vocês precisam estão aí na descrição. Um grande abraço, valeu e falou!